Oi, mudei para rocha, se inscreva nesse canal. Se inscreva no 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 canal. E aí 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 faz a leira, planta nela. O bom dessa batata, eu sempre falo isso, ela não exige muito da gente, ela é bem resistente. Aqui era onde a gente tinha plantado da outra vez o aipim e a gente não planta uma coisa só no mesmo local, como a nossa roça é pequena, a gente sempre planta uma coisa lá, outra cá, mas a gente planta bastante, colhe bastante daqui, graças a Deus. É isso aí. Tchau, tchau. 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 Tchau.